Ruim de Moura terá no ano de 2020 a segunda escola de ensino médio de tempo integral. Estamos aqui com Adriana Judite, coordenadora regional de educação. Adriana, como é que está funcionando a implantação da segunda escola de ensino integral aqui do município? Então, hoje nós temos a escola Tancredo, que ela vai ofertar também, vai ser também escola de MTI, que a gente fala que é a escola de ensino médio em tempo integral. É um projeto do governo federal e hoje inicia-se só com os primeiros anos. Todos os primeiros anos da escola Tancredo, eles irão, serão ensino médio integral. E até 2023, a escola será toda de ensino médio em tempo integral. Então, assim, a escola de ensino médio em tempo integral, ela já foi analisada e pontuada como uma das melhores escolas em índice de ensino e aprendizagem. O aluno fica o dia inteiro na escola, porém, ele tem atividade o tempo todo voltado para o ensino e aprendizagem dele. É uma escola que tem resultados maravilhosos. Os alunos saem e vão para a universidade pronto, de verdade, não que as nossas outras escolas não sejam. Porém, o aluno tem mais tempo de estar na escola e ir estudando. Hoje nós temos o Cândido, que a gente precisa atingir no mínimo 350 alunos dentro da escola Cândido. O Cândido já está indo para o quarto ano agora, como escola de MTI. Os pais que quiserem, podem verificar nota de DEB, as notas de avaliações, o quanto a escola Cândido hoje cresceu. Então, assim, hoje nós temos vaga dentro do ensino médio de primeiro ao terceiro ano dentro da escola Cândido Portinari e nós temos vaga de primeiro ano dentro da escola Tancredo. É um projeto muito bom. Lembrando que dentro também das legislações do governo federal, que já está sendo... O estado de Rondônia já precisa obrigatoriamente começar a implantar. Este ano, o estado de Rondônia, ele tem um projeto piloto de 20 escolas com o novo ensino médio. O que é o novo ensino médio? Nada mais é do que também integral, mas ele vai ser um integral um pouquinho diferente. Hoje nós temos dentro da nossa regional uma escola, que é a escola Aurelio de Nova Brasilândia, onde o aluno de ensino médio vai ter um tempo estendido na escola. Hoje os alunos, ele tem em média 800 horas aula. Os alunos, a partir de então, terão mil horas aula. Eles sairão mais tarde. Com o passar do tempo, essas aulas, essa quantidade de horas, ela vai aumentar até chegar a 1.400 horas. Então, de toda forma, o ensino médio, ele está caminhando para que ele seja integral no todo, em todas as escolas. Então, assim, eu acho que fugir da escola em tempo integral, hoje, amanhã ou depois, você vai estar dentro dela, seja ela em tempo integral, seja numa escola regular, porém, o aluno do ensino médio, dentro das legislações federais, obrigatoriamente, terão que estudar dentro de uma escola onde o tempo será estendido também, do mesmo jeito que a escola de MTI.